A Secretaria de Esportes abriu hoje as inscrições dos times para a Supercopa de Futsal, um evento que já faz parte do calendário esportivo em Nova Mutum. O ano passado nós iniciamos, infelizmente não conseguimos concluir devido a questão da pandemia, mas esse ano a gente já tem a data marcada do congresso e para o início da competição. As inscrições já estão abertas, pode ser feito aqui na Secretaria de Esportes com o Alessandro, o nosso assessor técnico. Dia 8 de fevereiro está marcado o congresso técnico para que a gente possa fechar a questão de algumas mudanças ainda possíveis na competição. E o início da competição para o dia 14 de fevereiro, uma segunda-feira. Os jogos acontecerão no ginásio do bairro Colina 1 e no Lauro Imich. Para animar a torcida e os jogadores está acontecendo nesta semana uma competição com oito times. Conforme o secretário, hoje será realizada a grande final. Lembrando que a Supercopa é uma competição muito importante e de um nível técnico muito elevado, porque a gente abre a possibilidade das equipes do livre e masculino trazerem dois atletas de fora do município. O feminino e o master podem vir à equipe inteira de fora do município. Então, é uma competição que chama muito a atenção na nossa região. O futsal do nosso município é muito forte. E agora, durante esta semana, a gente está fazendo um esquenta Supercopa, onde oito equipes do município estão participando deste evento. Hoje, inclusive, nós teremos a final, o que já dá uma incentivada a mais para as equipes estarem se preparando para esta grande competição que começa em fevereiro. O custo de inscrição para a Supercopa é de R$ 300,00 por time e todo o valor será revertido em premiações. O primeiro lugar recebe 70% de toda a arrecadação, o segundo colocado 30%, além de troféus e medalhas do primeiro ao terceiro, melhor goleiro, o goleiro destaque, o artilheiro da competição também recebe premiação. Então, assim, é uma competição muito completa, onde a gente espera, já está tendo um pouquinho, um gostinho já durante esse esquenta Supercopa, que a casa está lotada, o ginásio está ficando lotado pelas pessoas que estão participando. Então, a gente espera muito público e, assim, é um atrativo a mais para a população ter um momento de lazer, vir aqui prestigiar os jogos.